Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal ITEC e o seu canal de tecnologia, sou o Robson Costa. A Epic Games Store liberou nesta quinta-feira, dia 25 de julho, um jogo no estilo Metrovania e um pacote de trajes esportivos com o mascote oficial das Olimpíadas de Paris 2024. Os conteúdos estão disponíveis dos dias 25 a 1 de agosto, vamos conferir tudo agora, galera. Aproveitando, deixa aquele like para fortalecer o canal, inscreva-se se não for inscrito, ative o sininho das notificações para receber os novos conteúdos, comente pois é muito importante para a divulgação do canal e compartilhe com seus amigos. A Epic Games Store liberou nesta quinta-feira, dia 25 de julho, o jogo Fist, Forgant in Sheldon Torque e um pacote de roupas exclusivos para o jogo Olympics Go Paris 2024. Fist, Forgant in Sheldon Torque, explore diversas áreas exclusivas em um mapa no estilo Metrovania. Punho, broca e chicote são três armas com estilos de luta completamente diferentes, que oferecem a alternância perfeita entre grandes combos, dano alto e ataques de longo alcance. Olimpics Go Paris 2024, pacote de trajes esportivos com o mascote oficial das Olimpíadas de Paris 2024. Mais informações no link da descrição ou na página da Epic Games Store. Obrigado por assistir até aqui, Deus abençoe a todos, valeu e fui!